Com a garganta desse jeito. Com a garganta desse jeito. Com a garganta desse jeito. Teremos Lagoa de São João. Contra o Aracoiaba FFC. Duas equipes. Que estão brigando aí. Disputando acirradíssimo pela vitória. Pra poder passar pra próxima fase da competição. O Aracoiaba FFC. Que empatou com o Jaguarão. Na primeira partida. E ganhou nos pênaltis. Garantiu dois pontos. E a Lagoa de São João que perdeu o primeiro jogo pro time do Jaguarão Então, último jogo das duas equipes Precisando da vitória pra tentar aí a chance da classificação E promessa de um jogaço E o segundo jogo na noite também Teremos Geni Papel e Ideal Jogo com muita polêmica, recheado de polêmica A gente vai já falar sobre isso E promessa de um grande jogo Os dois melhores times da Chave Sem sombra de dúvida Vamos lá, vamos ver o que é que vai acontecer Queria aproveitar só um minuto Pra aproveitar o tempo que antes da partida começar Pra dar algumas informações, beleza? No dia de hoje, às nove da manhã Ocorreu a audiência do jogo entre o time das Margaridas e a equipe do Ideal O subsecretário Mardo Eloy Esteve lá junto com o Jonas Representante da Procuradoria do Município E o doutor Igor, advogado, que presidiu essa audiência Onde foram escutados ambas as equipes Do ocorrido na última terça-feira Onde foi sagrado as Margaridas como vencedora por W.O. E o resultado da audiência não deu outra Foi lido o regulamento, foi passado tudo a limpo E se entendeu que o time das Margaridas da Passagem Funda Sairia vencedor do jogo porque estava dentro do regulamento Parabenizar toda a lisura e competência da Secretaria de Esporte, Cultura e Juventude Da cidade de Aracoiaba Da organização do evento de fazer a coisa da forma mais transparente possível Volto a dizer, não foram pessoas avulsas que fizeram esse Que organizaram esse julgamento do recurso Que o time do Ideal pediu Para avaliar o W.O. Foi um representante da Procuradoria do Município E um advogado que estiveram presente lá Fazendo com que isso acontecesse Mostra mais uma vez o motivo Do esporte em Aracoiaba ser uma coisa Tão fantástica, tão diferente E fazer com que Cresça tão rápido o esporte Na região aqui Do maciço vindo da cidade de Aracoiaba Parabéns mais uma vez a todos os envolvidos Mais uma vez informando, tinha ficado a dúvida aí De quem de fato seria o vencedor daquela partida Então já está respondido Os três pontos foram para a equipe das Margaridas Da passagem funda do jogo da terça-feira, ok? A equipe da Lagoa de São João já se encontra em quadra E vamos passar aqui rapidinho para vocês já A escalação do time Da Lagoa de São João A Lagoa de São João Que vem com a Soraia no gol Simone, camisa número 7 Sabrina, número 11 Tamela, número 4 E Michelle, camisa número 10 O banco de reserva da Lagoa de São João Vem com a Mônica, camisa número 8 A Juliana, número 9 A Eduarda, número 18 A Kessia, 16 Márcia, número 5 E a Rita, número 15 Vem se entrando também agora Nesse momento na quadra A equipe do Aracoiaba FFC O Aracoiaba FFC Que vem de uma vitória nos pênaltis Empatou o jogo contra o time do joguorão E ganhou os dois pontos nos pênaltis E vem para a quadra com a seguinte formação Vem com a goleira Samila Vem com a Grazi, camisa número 10 Bianca, número 14 Aretúcia, número 17 Gleice, número 19 O banco de reserva do time do Aracoiaba FFC Vem com a Debrito, 09 Miquinha, 29 Micael, 18 Beatriz, número 7 A Bruna, número 20 E a Adailsa, número 11 Esse é o time do Aracoiaba FFC Que vem para a noite de hoje Promessa de um grande jogo A casa está começando aí a encher Um abraço para todos vocês mais umas vezes Que estão ligados com a gente na noite de hoje Vamos lá porque vai ser um jogão Fotinho ali oficial da partida do time da Lagoa de São João Todo mundo aparecendo Aquela famosa foto que não sai Em canto nenhum Mas todo mundo bate em toda partida Vamos lá, vamos lá Enquanto isso o time do Aracoiaba FFC Está lá movimentando em quadra Aquecendo bastante É um time muito diferente Esse time do Aracoiaba FFC Para mim em termos técnicos De longe a melhor equipe da competição E promessa Tivemos um grande jogo entre Aracoiaba e Jaguarão Promete amigo, promete Vamos lá, vamos lá Boa noite mais uma vez as equipes já estão aí Agora é a vez da foto do time do Aracoiaba FFC Batucada feroz Batucada feroz hoje aqui no ginásio Escuta o som da galera pessoal Pessoal que está aí na chat já falando que o som está um pouco baixo Podia dizer para a gente aí se já deu uma melhorada Faz aí o comentário falando aí se o áudio está bem Ajuda a gente aí galera E a equipe do Desarticulando hoje também Nova formação rapaz Hoje estamos aqui com o Darlan na câmara Nosso amigo João Paulo Freitas Na parte técnica Os comentários Luka Cabeça E hoje lá embaixo nas imagens Ô Rafael O Lourão da Morena rapaz O Lourão da Morena está lá no Está lá nas imagens hoje E aí Rafaelzinho Tudo bom? Aquele alô maroto garotinho Tudo pronto? Duas equipes em quadra A arbitragem daqui a pouco deve estar chamando já Para dar início a partida Que seja um grande jogo Já vem chegando a arbitragem ali também Esperando aqui alguns minutos para dar início Aproveitar para falar dos nossos parceiros aqui Das transmissões Ao Vereador do povo aracoiabense Rogério Alexandre Meu irmão aquele abraço Rogerão Tamo junto patrão Ao presidente da câmara Municipal de Aracoiaba O senhor presidente Pedro Campelo Cara que também É envolvido do esporte É do esporte Que gosta da coisa A prefeitura municipal de Aracoiaba Na pessoa do prefeito Tiago Campelo Que vem dando exemplo de gestão E principalmente Um exemplo de gestão no esporte Porque se Aracoiaba Vem construindo um novo tempo É um novo tempo que está sendo construído também com esporte Dando prioridade a pasta Como todas as outras pastas do município É incrível como Aracoiaba se destaca dos outros municípios Na questão Do esporte Parabéns a todo mundo que faz parte Da equipe da gestão municipal da cidade de Aracoiaba Parabéns a todo mundo que faz parte Só adoro Parabéns a todo mundo que faz parte Equipe desenquadra mais uma vez aquecendo A gente está esperando que a arbitragem convide Para dar o pontapé inicial O jogo já na verdade poderia ter começado Mas vamos lá Vamos aguardar mais um pouco Já já a bola deve estar rolando aqui E fica aí a torcida E a galera já está falando do ideal Já está botando a polêmica aqui Se liga aí que vai ter já já a ideal E o jogo dos jogos Jogão, muita polêmica Ó, só para vocês entenderem Esse jogo do Geni Papeiro contra o ideal Pode botar três equipes no final da competição Com seis pontos Pode acabar acontecendo isso As três equipes porque as Margaridas jogam Contra o Tristões na terça-feira Se ganhar do Tristões que perdeu para todo mundo Margaridas faz seis pontos também Já o time do ideal tem três Se ganhar hoje Vai a seis E o Geni Papeiro por sua vez já tem seis pontos Não pode deixar a disputa ainda mais acirrada Com toda certeza Toda certeza O único resultado que é ruim para o ideal hoje É não ganhar Galera está perguntando aqui se o ideal está desclassificado Não, não, não Apenas não ganhou os pontos da partida passada O ideal apenas não ganhou os pontos da partida passada Joga hoje no segundo jogo contra a equipe do Geni Papeiro E o ideal tem o seguinte Se o ideal ganhar o jogo hoje O ideal está classificado Porque vai a seis pontos Vai a seis pontos Tem mais gols do que a equipe das Margaridas E no confronto direto Ganha do Geni Papeiro Se ganhar a partida hoje Então Promessa de confusão No final Do grupo aí Do grupo B, né? Eu acho que é o grupo B que tem quatro equipes Que seja embolado Que seja um jogo acirrado A gente quer ver jogo bom, rapaz A gente quer ver jogo bom As equipes ali mais uma vez Tocando bola Mais uma demorinha aí Para começar a partida Toda a concentração ali do Aracoiaba FFC Nas minutos finais da partida Vamos na arbitragem Chama mais uma vez Parece que agora vai rolar o Caruso Tá? Não caminando Tocando bola É Tocando bola Espُление E o time mais costurado até agora o time mais costurado o time mais costurado o time mais costurado a falar aqui o pessoal que tá acompanhando a gente mandar aí um alôzão pro Pablo filho do Binha tá acompanhando a gente aí Rivelino Reinaldo Reinaldo um alô também aí para o Ícaro Carias o Liduino Souza a Verlene Vera que tá acompanhando a gente aí hoje a Mirela Moraes todo mundo ligadinho e vai começar o jogo vai começar o jogo finalmente a bola vai rolar Arbitragem já apontando ali os detalhes finais rola o Carasso no Junás o Eugênio Caste Silva lá vem o time da Lagoa de São João trabalhando a bola Tâmela vem trazendo a bola bola para Simone mas já corta a Gleice ali que é isso pai de ferro hein lá vem a Grazi faz um dois com a Gleice corta com tudo a jogadora do time da Lagoa de São João a Michele saiu espanando hein que beleza lá vem Grazi opa reversão de lateral reversão não, não, não vai repetir vai lá na bola Gleice lateral para o time do Aracoiaba Gleice para a Bianca bateu corte de novo da equipe da Lagoa de São João vem Bianca para o lateral Aretuza bateu lateral de novo hein Aretuza para a bola vai rolar Bianca bateu de longe nossa senhora vai sair jogando de novo o time da Lagoa vai sair no confoga né ô rapaz a Michele cochilou e é mais um lateral para o time da Aracoiaba lá vem Bianca com a bola começa a Aracoiaba tocou para o Fernando Aretuza vai tentar a recuperação deixou a bola saindo não quis saber de confusão Aretuza olha a batida olha a batida rapaz Sabrina chegou com perigo começa aí o Aracoiaba Grazi bola, bola para a Aretuza a bola sobrou desviou da Thumbla ali e foi para fora começa aqui o time da Aracoiaba com a Bianca tocou a bola para a Grazi Grazi no meio de dois não deu a Gleice tentou ali a bola sobrou para a Aretuza foi dividir com a Simone sobrou para a Michele do time da Lagoa lá vem a Lagoa bola para a Thumbla tentou um passe ô Lucas presta atenção na camisa número 4 do Lagoa a Thumbla ela é diferente viu velho muito bem tecnicamente jogo passado ela estava jogando mais fixa na parte de trás mas sempre dialogando sempre conversando tanto com o time quanto com o treinador tentando orientar as companheiras ela é bem tecnicamente olha a bola rola bela batida ali da Michele mas passou um pouco longe ali da goleira do time olha a bola sobrou de novo Michele de fora bateu olha a Thumbla a bola sobrou o que foi isso amigo a bola voltou olha a Thumbla fala com a Bianca a Simone chegou ali para parar a jogada de verdade rapaz o pênalti não foi mas eu estou com dúvida aqui na recuada mas creio que não tenha sido intencional é isso jogadora no chão aí da equipe da Aracoiaba esperamos que não seja nada grave sentiu o Aretucia ali a Simone chegou mantendo o cartão de visita ali está ligada no procedimento mesmo e pegou aparentemente ali no joelho da Aretucia chegada mais forte espero que não seja nada mais grave que ter logo recuperação que é uma grande jogadora essa Aretucia do time do Aracoiaba muito boa mesmo vai encostar ali um pouquinho vai mexer já o time da Aretucia vai sair vai entrar aí agora a Micaele Micaele enquadra no lugar da Aretucia nesse momento Micaele que no jogo passado também entrou jogou bem mas a Bianca já vai conversando ali você vê que a Gleice está conversando ali com a Grazi já que saiu Aretucia estão organizando como é que vai ficar o posicionamento do time agora legal legal que elas mesmas as jogadoras se reúnem tentam já articular ali como que vão fazer após a substituição isso é legal da parte da equipe da Aracoiaba é um futebol mesmo legal do time da Aracoiaba aproveita a pausa para mandar um alô para a galera do chat lá vem a Aracoiaba Bianca Micaele jogo começou tentou a bola na frente para a Grazi a Sabrina já cortou ali opa pisou na bola vai sobrar para a Grazi mas a Sabrina estava ligada e já recuperou e olha aí falta da Micaele Sabrina foi rápida hein cara vacilou mas recuperou ligeirinho não deixou aí um furo e nem espaço para a Grazi conseguir aí levar perigo o gol da equipe do time da Lagoa a Lagoa que no primeiro jogo estava muito bem se desorganizou sozinho e acabou levando uma goleada exatamente mas opa para o time do Jaguarão mas o primeiro tempo da Lagoa naquele jogo estava muito bom foi bem só no final começando Bianca olha a Bianca sai jogando olha a bola da Bianca para a Grazi a Grazi sozinha com a galera bateu fraco bateu para fora a Grazi que bola da Bianca amigo achou sozinha 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 a Grazi do outro lado lá vem o time da Lagoa começa de novo com a Bianca lá atrás o time da Aracoiaba opa 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 tem que ter calma tem que ter calma Lucas porque sai de uma vez assim acaba entregando a paçoca lá vem o time da Lagoa com o Simone tentou o toque na frente para a Tâmela mas foi muito mais rápido do que ela a bola começa de novo o time do Aracoiaba lá atrás com a Bianca deu na frente Mikael tentou mas não deu certo é lateral para o time da Lagoa de São João lá vem Sabrina bola levantada para a Tâmela quase a Tâmela não acreditou se ela vai até o fim da jogada poderia sair de cara para o gol começa de novo o time da Aracoiaba Sâmela para a Bianca Gleice olha a Gleice tentou o passe ali mas a Michele já cortou tirou de novo a Gleice ligada no procedimento sem deixar passar nada o jogo começa com a Aracoiaba tentando propor o jogo e a equipe da Lagoa do São João mais no contra-ataque vamos lá por hora a Tâmela tentou ali o passe a Sabrina meio que cochilou e a Tâmela faz aquela cobrança marota também Fabi tentou a bola e a Micaele dá um bico para fora lateral para o time da Lagoa sai jogando ali a Michele olha a Michele trazendo para o meio de quadra cara a arbitragem marcou falta mas aqui de cima a gente viu que a Micaele só pegou a bola só pegou a bola mas mais uma falta marcada para o time da Lagoa de São João e vai mexer está saindo o Micaele e entrando a Debrito Debrito no time da Aracoiaba agora Micaele foi sentar um pouco para descansar bola parada sempre um perigo no futsal na bola Sabrina e a goleira Sandra mandou abrir que isso amigo bateu de longe que é isso Luquinhas olha a Fabiana a Bianca tentou ela já cortou ali meteu marra a goleira amigo eu ainda estou aqui impressionado abre viu meteu marra a goleira a Fabiana a Gleice tocou errado a Simone já recuperou lá vem o time da Lagoa mas a Bianca já botou para fora ali mais uma vez lateral para o time da Lagoa que rolou e a Gleice saiu bicando tudo até o sapato voou agora segue o jogo lateral para o time da Lagoa o professor chamou mais um atleta aí no time da Aracoiaba vai ter substituição já já vem Simone bateu lateral para o time da Lagoa bola no meio a Gleice corta a bola sobrou para a Debrito segurou um pouco mais e recebeu a falta recebeu a falta a Sabrina chegou chegando o jogo começa bom o jogo está bom está quente entra número 29 Miquinha já tenta o passe ali para a Grazi mas não deu certo não olha aí Miquinha recebendo a bola tenta o toque na frente para ninguém só nas mãos do time da Lagoa de São João que começa lá atrás mas vai se complicando olha a Sabrina vindo de trás já vai bater de fora lá vem a Sambla já lançou lá na frente para a Debrito mas corta a Michelle ali de todo jeito lá vem o time da Lagoa Debrito para bater o lateral tentou opa foi mão 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 e eu vim daqui mão e falta perigosa mão da jogadora número 10 do time da Lagoa Michelle dois lances ali marcados a arbitragem levanta a mãozinha galera está no chat galera acompanhando aí um alô para a galera do chat braço aí para o meu amigo Vitor do Amigos da Bola está sempre acompanhando a gente está sempre com a gente seu Chico da Camusila e a Bianca já está indo para a bola e a galera mandando a bala para o Binha vai bater a Bianca bateu por fora lá vem a Simone com a bola com o time da Lagoa já vem para frente toca a bola com a Tâmela Tâmela para a Michelle Michelle vai tiltar daí para fora amigo e a Tâmela vai a loucura irmão ela gesticula muito ela dialoga muito com a equipe dela começa mais uma vez olha a amiguinha tocando errado para a Sabrina Sabrina pedala mas a amiguinha sai daqui irmão chegou chegando lá vem Michelle vem com a bola para o meio de quadra achou a Simone que girou bateu na trave olha a Simone que chance do time da Lagoa amigo a Simone acertou a trave lá vem a Sandra tentando tocar direto para a Debrito Debrito vai bater direto rapaz se ela acerta o chute lá vem o time da Lagoa bola para a Grazi Simone corta rapidinho ali a mesa está anunciando pedido de tempo tempo técnico pedido galera do projeto social menino Jesus está presente aqui na live também um abraço para todo mundo do projeto menino Jesus estamos juntos galerinha obrigado a todos vocês que estão presentes na live de hoje conferindo esse primeiro jogo da noite com a gente um abraço todo especial para todos vocês mais uma vez pessoal dos amigos da bola que estavam aí com a gente valeu pessoal estamos juntos a galera que faz aí o esporte em Aracoiaba um abraço para o amigo Clécio um abraço para o subsecretário de esporte Mar do Eloy bola para a goleira Soraya começar ali para o time da Lagoa já começa com a Tâmela lá vem Tâmela pedindo calma pedindo para a equipe abrir bola na Michele colou para a Tâmela só olha aí sempre bateu não Tâmela olha a Debrito está de coxa Simone chegou perdeu a bola Micaela opa opa mas sobrou para a Tâmela Simone que isso que isso cara sozinha sozinha perdeu a chance de abrir o placar e olha a Grazi lá vem o Aracoiaba bola para a frente bola espirrada subiu bem o time da Lagoa subiu bem chegou bem chutou de fora goleira Soraya segura ali já sai jogando do time da Lagoa lá vem Sabrina bola na Michele trombou com a Grazi perdeu ali mas tranquilo para Sabrina olha a Bianca chegando xerife cortando tudo xerife para bater o lateral bola na Simone opa cara a Debrito segurou legal rapaz a Bianca não quer saber de brincadeira não é bico para fora bola para o mato para jogar de campeonato lá vem Sabrina para bater o lateral bola levantada de novo a Tâmela veio bola chutada na Simone vai só sobrou para a Michele mas a Debrito chegou lá e deu um gritinho lembrou pai montou a corda meteu uma um alô aí para o pessoal do Jaguarão que está na nossa live novo Jaguarão e aí Michele um alô aí também para a galera do Novo Searazim olha o bolso da Debrito para a Graça e vai bater gol gol do Aracoiaba FFC Graça é o nome dela duas jogadas da Debrito a bola sobrou sozinho para ela contra a goleira Soraya ela deu de biquinho e abre o placar para o time do Aracoiaba FFC agora o Aracoiaba tem um e a Lagoa não tem nada Luquinhas chegou bem chegou bem aqui para o Aracoiaba bela jogada bela pifada aí e a jogadora Graça chegou para aproveitar a oportunidade 1x0 Aracoiaba e a Graça vinha subindo de novo acabou tropeçando ali com a Simone e foi ao chão pancadaça que pifada que pifada aí da jogadora Bianca que achada achou a Graça sozinha ali foi a Debrito fizeram a fusão na comemoração fizeram a fusão rapaz será se o time está entrosado tá bem bela bola mesmo biquinho certeiro no canto que não falha nunca e a falta ali para o time da Aracoiaba Gleice voltou para a quadra ah não Aretúcia voltou para a quadra agora nesse momento tinha lavado a pancada no comecinho do jogo mas já está em quadra Aretúcia vai para a partida da falta tocou na Debrito Debrito achou a Aretúcia passe por maior a Graça e na trave que jogada Luquinhas jogadaça jogadaça a equipe da Aracoiaba bem trozada mostrando um belo futebol até o momento viu e a arbitragem anuncia o fim do primeiro tempo depois dessa bela jogada do time do Aracoiaba da FFC que vai ganhando o jogo por 1 a 0 que belo primeiro tempo cara um jogo bem jogado Lucas belo primeiro tempo as meninas decidiram realmente jogar a bola a equipe da Aracoiaba propôs bem o jogo e até o momento vem vencendo com méritos a equipe da Aracoiaba FFC cara muito surpreendente mais uma vez parabenizar a festa do povo aracoiabense ginásio mais uma vez lotado as torcidas vindo para estigiar as meninas aqui na noite de hoje nessa festa que a Prefeitura de Aracoiaba junto com a Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer faz para essas meninas para essas guerreiras que tão pouca oportunidade tem e conseguem fazer uma bela competição de um nível diferenciado como esse cara que massa está sendo transmitir essa competição ver tão grande o talento esportivo que tem nessa cidade de Aracoiaba e o potencial que a nossa região tem para gerar talentos no esporte isso é muito importante mais uma vez parabéns a todo mundo que compõe a gestão municipal de Aracoiaba em especial nesse momento a turma da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer a Secretaria de Esporte, Cultura e Juventude na pessoa do subsecretário Mardo e do subsecretário Fernando e lá vem o time da Lagoa de São João Sabrina bateu de longe para fora rapaz lá vai Sambla toque na Debrito Girabeu a Debrito aí a Aretúcia opa a Sabrina na verdade foi solta na Debrito aí o juiz deu vantagem ela fez falta na Aretúcia e é para dizer assim o cara é a falta só corrigindo aí para a galera não se confundir que havia sido tempo técnico é não foi no primeiro tempo é porque eles cruzaram e eu pensei que tinha sido continuou no primeiro tempo e amarelo para a Michelle ali agora amarelou a Michelle do time da Lagoa de São João teve substituição ali no time da Lagoa também eu acho que entrou a camisa número olha a batida de longe da Aretúcia bola lançada Sambla com a bola lá vem a Grazi toque para Debrito bateu Soraya salva a goleurona do time da Lagoa faz uma defesa da Aretúcia estava cara a cara com ela agora joga muito time da Aretúcia é diferente olha a Grazi olha a Aretúcia a Sabrina chegou ali quero conversar aqui perto da minha área não sai daqui a minha Aretúcia para bater o lateral bola batida mas vem com a bola a Michelle Michelle limpando olha a Grazi a Grazi garantindo o lateral entrou no time da Lagoa a Eduarda está em quadra a Eduarda pelo time da Lagoa de São João a Tamara saiu para descansar um pouco olha a Bianca de bico Sabrina conseguiu fazer o corte Micaele essa Bebri está enjoada amigo ela é rejeira a menina é enjoada ela marca ela vibra é do jogo é do jogo respeita as minas ela é do jogo papai olha aí Eduarda Sabrina a Tâmela voltou para a quadra olha a Aretu fazendo um belo corte olha a Debrito foi lá olha a Soraya que lance bola batida rapaz cara que é isso meu irmão que jogo a Bianca não deixa passar nada nem sinal de wi-fi ela marca muito marca muito as duas fixas tanto ela da Aracoiaba como a Sabrina da Lagoa de São João olha a Tâmela impressionante 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 lá vem Bianca ali a Eduarda tentou fazer o corte a bola só para a Grazi boa Grazi Debrito bola para a Bianca Bianca bateu de longe para fora e a Debrito está no chão está no chão a Debrito acho que sentiu um tostãozinho está sentindo muita dor aparentemente é jogueira ela é jogueira galera aí pedindo um alô para o Binha o incansável o Binha é o Highlander cara o Binha era muito novinho olha que eu estava com 32 eu já vi o Binha jogando e a galera dizia que naquela época ele já era velho e não muda nada parece que está congelado no tempo vamos lá vamos lá lá vem a Aretúcia vai chutar de longe e bateu Soraya foi lá para garantir a defesa do time da Lagoa Grazi para a lateral bola para a Bianca de biquinho Soraya bola ali para a Eduarda opa furou a Bianca olha a Eduarda dominou a bola a Debrito chegou lá para o corte e conseguiu lá vem a Eduarda Tamila foi para a ponta aí a Aretúcia só deixou o corpo olha o passo da Aretúcia a Eduarda cortou o legal ali mas a Debrito roubou a bola olha a Debrito para a Grazi lá vem a Grazi mas a Sabrina chegou e disse aqui não aqui não que bom jogo Luquinhas as duas fixas marcando para a cara olha a bola lá vem Sabrina Aretúcia vem para a dividir a bola e lá vem a Debrito de novo a mulher incansável meu irmão não existe ela divide todas está lá ela está lá toda bola ela está lá olha a Debrito dominando a bola vai girar batendo tranquilo para a goleira Soraya e agora sim fim de primeiro tempo no ginásio Eugênio Castro e Silva nesse momento o Aracoiaba a FFC tem um e o time da Lagoa tem zero vou fazer um negócio para vocês aí que estão no chat com a gente a partir de agora mandem aí vocês o nome da melhor jogadora da partida até aqui para vocês vão mandando aí no chat para a gente vão votando quem vocês estão achando até aqui que está sendo a melhor jogadora da partida no momento se eu tivesse que escolher a minha estava entre a Sabrina e a Bianca exatamente as duas fixas estão jogando demais elas estão marcando muito se até aqui o jogo está de 1 a 0 é por causa delas duas marcando muito não deixando passar e por enquanto os dois nomes do jogo até agora Bianca da equipe da Aracoiaba e Sabrina da equipe da Lagoa de São João marcando muito pegado mesmo não deixando passar nada e por enquanto mantendo o placar de jogo apertado e 1 a 0 para a equipe da Aracoiaba por enquanto mas eu vou mandar aqui o alô aqui para a nossa amiga Nájula esposa do Binha a galera está aqui falando mais da Lájula do que da jogadora Lájula aquele abraço rapaz estamos juntos um abraço para você para todo mundo que faz parte do esporte dessa turma boa da cidade de Aracoiaba aquele abraço obrigado a vocês por estarem recebendo a gente na verdade na casa de vocês fica aqui a nossa eterna gratidão todos os dias que a gente chega aqui para fazer esse evento valeu e começou aqui a galera soltar os nomes das melhores de quadros a galera falando da Bianca da Grazi da Tuca Bianca muito citada aqui Sabrina também bem citada é isso aí vamos lá ai a galera agora botou um somzinho aí galera meteu o som galera meteu o som um minutinho aqui enquanto a gente toma água rapidinho vou só me ausentar 30 segundinhos e já já volto com vocês vou votando aí nos destaques da partida para a gente é isso pessoal fiquem de olho já a gente está de volta para continuar a transmissão aí e trazer o melhor do futsal para vocês no segundo tempo dessa partida tá bom eu adoro quando ela mete o look campeonato aracoiabense 2023 o oferecimento da prefeitura municipal de aracoiaba construindo um novo tempo prefeito tiago campello fazendo a cidade se transformar de vez tá bonito aracoiaba meu amigo Lucas e o esporte então nem se fala um abração aí para o nosso amigo e padrinho vereador Rogério Alexandre vereador do povo aracoiabense um abraço também todo especial para o nosso amigo presidente da câmara Pedro Campelo e a todo mundo da CN3 engenharia também que compõe aqui a nossa turma um abraço todo especial para o secretário de esporte cultura e juventude senhor Fernando ao subsecretário Mar do Eloy ah rapaz eu estava me esquecendo já mandar um abraço especial para o pessoal da guarda municipal que todas as noites se faz presente aqui nos jogos para fazer a segurança da galera Luquinhas é outro nível o negócio aqui é outro nível é outro padrão muito bem organizado mesmo vai começar o segundo tempo lá vem aracoiaba com a bola aqui é a formação que saiu o primeiro tempo volta com a Gleice com a Aretúcia com a Grazi com a Bianca e a Lagoa também volta com a formação que começou o primeiro tempo olha a Sabrina que matada no pai do Batel amigo que foi isso quase um golaço na noite de hoje joga bem essa Sabrina é diferente é diferente essa Sabrina vamos lá olha a Sabrina é o robô de novo bola para a Michele tocou para a Simone Simone com a bola tentou a finalização ficou tranquilo ali para a Sâmela vai começar de novo ali o time agora com a Aba Gleice bola com a Bianca Bianca tentou um biquinho ali para a Aretúcia mas não chegou lá vem a Tâmela bater o lateral começa o jogo ali com a Sabrina lá vem a Sabrina dentro da bola tentou a ligação direta ali com a Michele mas não deu a Grazi veio fazendo um corte começa tudo de novo Sabrina lá vem a Sabrina com a bola tentou achar a Michele e já achou olha a Michele tá lá a Sâmela amigo Bolão Grazi 1-2 com a Gleice deu certo mas adivinha quem cortou de novo Sabrina amigo rapaz tá lá sempre começa o jogo Gleice sem chance amigo não faz gracinha na frente dela ela não quer vapo aí a Aretúcia tentou enfiar a bola sobrou para a Gleice a Sabrina já tranquila começa ali Tâmela olha a Aretúcia roubou a bola agora 2 contra 1 Aretúcia bateu não Aretúcia não a Gleice estava sozinha esperando a bola e a Aretúcia tentou resolver sozinha acabou chutando para fora perde a chance de ampliar o placar o time da Aracoiaba perdeu agora aqui para Aracoiaba lá vem a Sabrina de novo trazendo o time da Lagoa de São João tentou limpar Gleice deixou a pé Sabrina pediu a falta olha aí e aí foi cobrar lá legal a Sabrina foi cobrar legal a Sabrina ali a arbitragem pede calma ali naquele momento Sabrina precisa ter calma está jogando muito vai bater o lateral o time da Aracoiaba já está ali a Grazi belo toque para a Aretúcia achou a Gleice Gleice para a Aretúcia a bola ali pô Sabrina a arbitragem marcou a falta viu marcou mas ela estava lá viu eu não sei não mas a arbitragem marcou mas adivinha quem já estava lá Sabrina o nome dela é Sabrina o sobrenome é seriedade não quer brincadeira não bola parada para o time da Aracoiaba na bola ali Aretúcia e a Bianca hein bola parada no salão sempre muito perigo aí opa 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 a Simone a Simone estava adiantada a arbitragem pediu para voltar novamente o lance a Simone está adiantando novamente olha a bola da Bianca rolada para a Gleice opa sobrou a mão da Simone na Gleice aí a bola levantada pela Gleice lá vem a Bianca tenta dar o passo para a Aretúcia mas a bola vai para fora Michele já acha ali a Simone que achou a Michele novamente linha de quadra Aretúcia roubou a bola agora três contra uma bola tocada não Aretúcia de novo rapaz Aretúcia se precipitou de novo cara numa jogada de três contra um isso pode sair cara hein Luquinhas demais perdendo várias chances de ampliar o jogo olha aí a Sabrina no meio de duas mais uma vez reclama de falta a Sabrina a arbitragem não marca nada e vai ficando pesado o negócio hein lateral para o time da Aracuiava a arbitragem está parando o jogo ali agora a Sabrina vai ali reclamando a arbitragem e as faltas estão sofrendo hein cara reclama ali com a arbitragem pelas faltas sofridas a Soraya vai cobrar gigante ali que isso rapaz está perdendo o controle o time da Lagoa a galera no chat aqui também está criticando a galera dizendo campeonato bom mas a arbitragem fraca a galera cobrando a arbitragem aqui que isso cara time da Lagoa é mais uma vez eu vou dizer parece que eu estou vendo anota aí o time da Lagoa vai se estressar dentro de quadra como foi no jogo passado e vai acabar entregando a partida porque no momento desse você está perdendo 1 a 0 o segundo tempo começou agora se você desequilibra dentro de quadra você entrega o jogo cara tem que ter paciência inclusive está melhor no segundo tempo tem como é verter a partida o goleiro acabou de levar o amarelo o goleiro da equipe o amarelo para o time para a Soraya isso a equipe a equipe da Lagoa de São João não pode se desequilibrar já aconteceu isso no primeiro jogo estavam bem no jogo estavam bem viraram o jogo na primeira partida aí desequilibraram e depois começaram a discutir entre si mesmos dentro de quadra e entregaram aquela partida e agora vem aí tem que manter o equilíbrio estão jogando bem tem condição de ganhar a partida tranquilo tem muito jogo pela frente a gente sabe que um minuto do futsal é muito tempo lateral para ser batido ali para o time da Lagoa de São João Sabrina com a bola bola tocada pela Simone Tôme bateu de longe mas foi para fora é bom lembrar o pessoal que está em casa que o time da Aracoiaba joga pelo empate para a classificação se empatar está classificado tem que ganhar para que manter vivo lá vem Tâmula trazendo o jogo do time da Lagoa de São João no campo ofensivo pede a Sabrina para subir rola a bola para a Sabrina Sabrina para a Simone Simone tenta a trombada ali mas faz lance de jogo normal lá vem a Gleice subindo a Gleice adiantou opa foi feio foi acidente mas eu vi daqui foi feio a arbitragem marcou o que ali pelo amor de Deus falta de ataque da Tâmula mas o lance ali da Gleice com a Sabrina a gente pode vir aqui foi feio pegou legal pegou legal a gente não está com o equipamento do replay mas eu vou fazer esse corte amanhã vocês podem olhar lá no Instagram do deck arroba deck underline oficial eu vi que a Sabrina levantou um pouco mais o pé e acabou pegando na canela da Gleice só que quando ela foi com o pé no chão acabou que dobrou o pé também e aí as duas acabaram machucando ela foi por cima e acabou levando a pior acidente de trabalho que acontece no futebol são ossos do ofício torcer para que a Ju se recupera a Sabrina está fazendo um grande jogo a Gleice também vamos torcer para que continue as duas no chat está pegando no pé da arbitragem pegando no pé cara a arbitragem hoje falar é complicado queria até deixar isso bem claro se você ver hoje os caras com 50 câmeras nesses varas da vida conseguem e não vai errar imagina num jogo desse aqui ao vivo rápido para lá e para cá é de se perdoar também fica aqui também a nossa solidariedade arbitragem que está fazendo essa faixa mas a gente entende também o torcedor que quer sempre ver seu time bem né e a galera não para de chegar no ginásio viu Luquinhos é isso a galera só comentando aqui que na vazão está chovendo no ideal está chovendo tudo se acabando em água e a galera lotando estádio se liga no esporte da Aracoiaba mas aqui é diferente simone cansada ali mostra que está cansada já o time da Lagoa praticamente joga as quatro do início ao fim cara também e voltou a Debrito para a quadra hein cara a baixinha que mudou o primeiro tempo está de volta em quadra rapaz ela joga e ela vibra viu papai começa o jogo Michele Sabrina com a bola olha para a Simone olha a Debrito Grazi sobrou para ela vai bater a Tamla chegou lá papai estou aqui hein olha a Grazi rolou a bola para a Bianca Bianca de longe bateu olha a Simone cortando não vem a Debrito Sabrina subindo para o time da Lagoa bola para a Simone Simone vai bater a Sambla segurou sai jogando para a Grazi bola da Grazi olha a Tamla fazendo um corte sobrou para a Michele conseguiu passar da Bianca 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 toma a frente novamente Michele e Bianca Michele levou para um dois bola para fora bola do time da Lagoa de São João falta Juiz deu falta falta para a equipe da Lagoa de São João falta marcada para o time da Lagoa de São João batida rapaz 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 eu vi essa bola dentro do gol quase quase irmão rapaz eu vi que eu ia tentar gol se der replay é gol se der replay é gol tá vai Michele bola para a Simone Simone girou batendo Sambla com a bola Aretúcia Bianca toque da Bianca para frente a bola desilou na Tambla é escanteio para o time da Anacoiaba FFC lá vai Aretúcia bola batida Sambla para a Grazi Soraya segura tranquilo ali já lança para a Michele mas a Bianca cortou de novo olha a Bianca de novo rapaz amigo agora Michele e Bianca cara eu vou dizer para você A Anacoiaba formou a seleção de futsal feminino vai ser difícil saber quem é o fixo peraí lá vem a Aretúcia Tambla para fora começa a bola ali com a Michele Aretúcia bota para o vizanteio são três grandes fixos nesse campeonato você tem a Carol do time do Jean de Papel que joga daqui a pouco a Bianca no time da Anacoiaba e a Sabrina no time do da Lagoa de São João a briga seria boa viu pai gigante a briga olha a Tâmela bateu de longe bola para o alto que é jogo de campeonato amigo o que é isso Bianca lá vem a Tâmela começa a Grazi balão para a Debrito Debrito bateu de longe sobrou nas mãos tranquila da Soraya que já liga aí para a Michele que girou é a Michele Bianca Samila sai melhor Aretúcia balão para a Grazi aí a Tâmela para a Sabrina Grazi com a bola ficou tentou para a Debrito Aretúcia Debrito segurou a Sabrina já chegou lá cortando tudo tudo só da Sabrina que isso Sabrina joga demais cara Michele cortando de novo olha é brincadeira essa Bianca essa Sabrina que jogaço meu irmão que jogaço o ginásio que jogo meu amigo olha a Simone balão sobrou para a Michele bateu de longe Samila Grazi opa Grazi quase entrega o ouro galera no chat aqui perguntando quem fez o gol o gol foi da Grazi 1x0 para a Coiaba gol da Grazi camisa 10 mas o jogo está bonito amigo que é isso cara que grande jogo na verdade jogaço tempo técnico pedido para o time da Aracoiaba FFC eu queria fazer um convite a todos vocês que fazem parte do maciço de Baturité as terças e quintas-feiras se tiveram oportunidade venham até Aracoiaba se façam presente no ginásio Eugênio Castro e Silva e venham ver o melhor do futsal feminino na região do maciço de Baturité não é só o espetáculo que está sendo bem feito não é só a organização do campeonato é o show que essas meninas estão dando dentro de quadra coisa muito diferente muito diferente mesmo parabéns a todos os dirigentes da equipe a todo mundo que faz o esporte em Aracoiaba muito bacana muito bacana o jogo organização e a nossa audiência também nossa audiência também 90 ou 200 pessoas simultâneas simultaneamente isso aqui conferindo a live na quinta-feira no meio de semana com chuva rapaz com chuva as meninas estão podendo rapaz é a mulher do poder lá vem Sabrina balão pra Michelle balão pra Sabrina de novo vai limpar e a Edir Brito pegou a Edir Brito pegou a verdade ali e começou a cair um toró de água chuva 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 muita chuva muita chuva aqui do lado de fora do ginásio ô Luquinha você falava da chuva lá da Vaz antes chegou pãe